Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí É, já tive várias oportunidades De magoar coroa e entrar pro crime Mas eu preferi ser jogador Ou fazer as minhas imas e cantar um funk É, já tive várias oportunidades De magoar coroa e entrar pro crime Mas eu preferi ser jogador Ou fazer as minhas imas e cantar um funk Sei que a batalha do dia a dia é muito embaçado Tem que ficar escutando o patrão falar, falar ou só reclamando Ou fazer uma entrega pra algum cliente chato Que só sabe reclamar Vários dias trabalhando embaixo de chuva Vários dias atrapando pra ajudar em casa Vários dias atrapando sem ir pra resenha Pra que no final do mês as contas tá quitado E a geladeira cheia Vários se jogam nesse mundo louco Quem dá uma vida da hora são poucos Sei que é padrão, mas não tive escolha Vivi a vida dentro de uma bolha É, é uma pena, mas essa é a minha realidade Vários irmão que já se foi Eita que vida cheia de maldade Vários dias atrapando aquela saudade Quando nós embrazava lá no baile Vários irmão que já se foi Eita que vida cheia de maldade Vários dias atrapando aquela saudade Quando nós embrazava lá no baile Quando eu trocava a ideia de tarde Isso que é fato, só tenho saudade Quando eu trocava a ideia de tarde Isso que é fato, só tenho saudade DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas